Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Rapaz, o mundo está complicado, né? Outro atentado contra o Donald Trump. Mais uma tentativa, né? Na verdade, esse ficou na tentativa. O cara já estava com o cano do guarda-chuva posicionado quando os caras viram ele lá e meteram um besouro nele. E aqui no Brasil, o impeachment do poderoso chefe pegando força. O bunda mole, é um bunda mole do Pacheco. Está tentando se esquivar de todos os lados, mas não vai dar. O número já passou de 40 senadores. Nos bastidores é o que está sendo dito. Então, meu irmão, já era azedor para o lado do poderoso chefão. O processo vai ser demorado, mas vai cair. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal que vamos para o vídeo. E um abaixo-assinado que pede a saída de Alexandre de Moraes chegou a 1 milhão e 500 mil assinaturas. É um dos maiores da história. E aí vem o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e diz que vai analisar o caso com prudência. Eu sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação a atos jurisdicionais. Considero que decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recurso. E é inusitado pensar por decisão jurisdicional na cassação de um ministro, quando outros ministros ratificam a mesma decisão. A análise será feita com toda a prudência, com todo o zelo e com todo o respeito e com muita honestidade e empate. Especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. Bom, vou começar pelo Ruschel, depois consta, Iana. Ruschel, o Rodrigo Pacheco é um homem muito alto, ele tem quase dois metros de altura, mas é impressionante como consegue ser baixo ao mesmo tempo. Dá um enjoo, dá um engulho ouvi-lo falar, é algo que eu ainda não... E olha que eu sou conhecido por ser muito elegante, muito educado, muito calmo, mas em relação ao Rodrigo Pacheco, eu internamente fico muito mexido cada vez que ele faz um discurso desse tipo, e ele faz muitos, porque ele só faz discurso desse tipo. É, eu creio que qualquer pessoa minimamente sensata, como colocou o senador, vai entender que certas coisas que estão acontecendo no Brasil não têm amparo na Constituição e no nosso ordenamento jurídico. A gente está vivendo uma situação que eu jamais imaginaria ver, pelo menos não com tanta velocidade. Se mesmo depois que tudo aconteceu, há um ano atrás, alguém falasse que o Twitter, o X, estaria fora do ar no Brasil, iriam chamar de absurdo, de exagerado. E agora a gente está com uma censura em massa no Brasil. Sem contar as dezenas de outros atos que levaram à prisão de centenas de pessoas, a perseguição por opinião, a impossibilidade da manifestação política, a impossibilidade do direito de defesa, que talvez seja ainda pior do que o fim da liberdade de expressão. Então, os motivos, eles estão todos aí. É muita hipocrisia dizer que é simplesmente por estar desagradado, estar indignado por uma decisão judicial. Vai muito além de uma decisão judicial. E ele também colocou algo que, usualmente, esses defensores das decisões colocam, que a decisão pode ser alvo de algum recurso. Mas nós sabemos que, na prática, o recurso não existe. Em situações normais de pressão e temperatura, você poderia ter o recurso aos outros ministros. Mas fica mais evidente, a cada dia que passa, que se criou um espírito de corpo que impede qualquer mudança de rota. e impede a revisão até mesmo de decisões óbvias. Como, por exemplo, você não pode ter um ministro atuando num processo, num caso em que ele mesmo é parte interessada. Por exemplo, abrir uma investigação, ao arrepio do que diz o ordenamento legal brasileiro, para investigar um vazamento de dados que é negativo ao próprio ministro. Aí se faz uma ação, como o Novo fez, para o presidente do Supremo. E o presidente do Supremo diz o seguinte, não, mas não é um caso aqui que pode se dizer que tem um envolvimento direto do ministro com esse tema, né? Só está se investigando um vazamento. Então, não é causa para retirá-lo do caso. Então, o que a gente está vendo no Brasil há muito tempo é uma união de uma série de interesses. O próprio presidente do Senado faz parte dessa união. Não podemos esquecer que ele é aliado de primeira hora do Lula. Deve ser candidato em Minas Gerais, com as bênçãos de Lula. E faz parte desse consórcio aí que, de uma certa forma, assumiu o controle do país, ao arrepio dos princípios republicanos, ao arrepio do nosso ordenamento jurídico e ao arrepio da própria democracia. É isso que a gente está vendo. O Rodrigo Pacheco até andou falando, consta que abandonaria a carreira política quando terminasse o mandato como senador agora, em 2026, que ele não queria mais concorrer a nenhum cargo político. Mas como acreditar em Rodrigo Pacheco? Não é para acreditar no Pacheco, mas também não era para acreditar na sinceridade do Eduardo Cunha e ele tocou o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Por que eu começo falando isso? Eu sou um dos que vêm lembrando que o Pacheco não é covarde. Não é uma questão de faltar coragem para ele fazer o que tem que fazer pelo país. Ele é cúmplice, como colocou o Ruscha muito bem. Ele é parte desse troço. Então ele vem com esse discurso engomadinho, empolado, sempre palavras bonitas republicanas, vou olhar tecnicamente, juridicamente, blá blá blá, rolando lero, ninguém acredita. Mas ele não precisava ter recebido o pedido de impeachment em mãos. E ele teve essa cerimônia que nós mostramos aí. Então, alguns já dizem que não são nem mais 36, já chegou a 40, 41 senadores. O pedido do senador Rodrigo Marinho é muito importante. O 7 de setembro foi crucial para mostrar que há muita gente cansada da situação no Brasil e com uma pauta única. Os pedidos, as senaturas do pedido de impeachment, também passando de um milhão e meio, mostram isso. Mas tem que ter o corpo a corpo. Tem que ter o tete a tete. Tem que ter você perturbando, ligando, mandando e-mail para o seu senador. Por exemplo, meus amigos cariocas. Muitos na onda do bolsonarismo, por falta de opção, não vamos colocar isso na culpa ou na conta do Jair Bolsonaro, mas votaram no Romário. Peixe, cadê? Nessa hora, cobrar o malandro. Então, é fundamental exercer a cidadania. A Ana colocou muito bem isso. O pessoal no Brasil parece que fica sempre com uma visão de tudo ou nada. Amanhã, mas qual foi o efeito do 7 de setembro? Então, vou para casa. É uma luta contínua, é uma maratona, é um jogo de resistência. E eu quero apontar aqui, com algum otimismo, que há alguns sinais de mudança. Um deles, talvez, seja o Pacheco, que é um cúmplice receber. O outro, nós já mencionamos, o Michel Temer, que foi quem indicou o sujeito para o STF, aquele cujo nome não pode ser dito. Ele escreveu um texto recentemente para três jornais. No mesmo dia, o Globo, o Folha e o Estadão, os principais jornais do sistema, publicaram um texto em que ele fala de pacificar o país, de que não pode ter excessos, de não sei o quê. Ou seja, a minha esperança sempre foi a principal. O Trump voltar à Casa Branca é importante, o povo nas ruas é fundamental, tudo isso. Mas a principal esperança sempre foi a de que o sistema ia tentar expelir aquele que agiu como seu pitbull, como o responsável pelo trabalho sujo, porque ele ficou tóxico demais. Porque o custo para o sistema está alto demais. O Brasil está um párea no mundo. O Brasil corre risco de sanção. Ah, tomou 18 milhões e meio da Starlink na conta. O Lula, quando chegar no ano que vem em Nova York para o discurso da ONU, se ele for de avião presidencial, quem sabe, né, o avião confiscado. Ia ser lindo, né? A Argentina já teve esse medo na época lulista e a Cristina Kirchner foi de voo comercial. O Elon Musk andou ameaçando. Será que o Lula gosta de avião comercial? Então, é por aí. É uma batalha contínua e nós temos que ir subindo o sarrafo, intensificando o calor do maçarico, até que o sistema resolve expelir, pelo menos, o Alexandre. Rolou um papo aí de acordão, culparam o próprio Bolsonaro. Acho que o Deltan, na real, talvez tenha se precipitado. Ah, trocamos o impeachment do Alexandre de Moraes pela anistia e tudo. Não tem acordo nesse sentido. Eu sou parte interessada, eu tenho lugar de fala. Eu estou com o passaporte cancelado, contas bancárias confiscadas há quase dois anos, sem poder ir para o meu país, né, de origem, e com as minhas redes sociais sob censura prévia. Mas não tem acordo nessa linha. Não tem acordo. Agora, o sistema, cada vez mais, está vendo que o preço de manter o Alexandre está ficando alto. E claro que, por outro lado, o Alexandre não está curtindo a praia e o seu poder tirânico. Ele está usando isso para que não possam tirá-lo. Então, por exemplo, hoje nós temos um PGR totalmente cúmplice do Alexandre de Moraes e desse espírito de corpo que o Ruschel mencionou do STF. Há pouco tempo atrás era a Raquel Dodd mandando enterrar inquérito do fim do mundo. Então, houve uma mudança para pior nesse sentido. Daí que vem a necessidade do povo ir para as ruas, pressionar o seu senador e fazer o seu trabalho. É uma luta. Então, mais e mais senadores estão começando a sair da toca. 36 que admitem que admitem votar para o impeachment é porque tem muita gente com rabo preso e com medo na encolha. Então, nós temos que fazer essa turma sair da toca. Como? Mostrando que o custo de ser isentão ou cúmplice do tirano é alto demais. Que isso vai ter consequências. É a pauta única no Brasil hoje. Esse troço. Aí está a oposição falando em obstruir reforma tributária. Que, aliás, é ganha-ganha, porque é uma reforma lixo. A gente pode falar de economia já já, vai falar. Então, o Lacombe, cada um tem que fazer a sua parte. A história não está contada, não existe fatalismo, não tem essa coisa de ah, nunca vai ter jeito, ah, já era. Não pode. Não pode jogar toalha. Tem que continuar lutando. Pô, lutamos contra coisas tão piores durante tanto tempo, né? A situação no Brasil, do ponto de vista de abusos do Estado de Direito, talvez nunca tenha sido tão ruim. Nem na época do regime militar, sem dúvida, não foi. Aí cinco e tudo. Agora, quem disse que não é reversível isso? Tem que ser. É, aí, eu fiquei pensando aqui nessas moedas de troca desse jogo político muito sujo, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não conseguiu votar, o PL da Anistia, o governo acabou barrando, e aí todo mundo falando que há um joguinho, né? que a votação do PL da Anistia virou uma moeda de troca nessa eleição para a presidência da Câmara, que é só no ano que vem, tem essa situação toda. E o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não pode estar condicionado a absolutamente nada, a não ser a todas as ilegalidades, abusos e arbítrios que ele cometeu. Exato, claro. Ainda mais depois do absurdo dessa semana, né? De confiscar, o verbo é esse, confiscar mais de 18 milhões de reais do X barra Starlink e colocar nos cofres públicos, sendo que a Starlink não tem absolutamente nada a ver com o X. E essas inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, elas afetarão de maneira grave, gravíssima, o nosso campo econômico. E aí, Lacombe, é impressionante como eles falam tanto em combater a desinformação, combater as mentiras, combater as fake news, por isso derrubaram o X, né? No Brasil. Eu vi a sabatina da candidata, a prefeita de São Paulo, a Tabata Amaral, a sabatina que a Oeste realizou essa semana com todos os candidatos, e ela repetiu uma mentira, ela repetiu uma mentira que é dita de maneira irresponsável por tantos no Brasil, e aí a importância da gente de estarmos sempre antenados ao que acontece na Europa, no Japão, aqui nos Estados Unidos, porque ela disse o seguinte, quando ela foi perguntada, mas a senhora concorda com o banimento do X? E ela disse, mas claro, qualquer bilionário que chega aqui no Brasil acha que pode simplesmente desrespeitar a nossa Constituição? Olha, por exemplo, o TikTok foi banido nos Estados Unidos, e ficou por isso mesmo, e começou a responder outra coisa. Pois, aqui no 4x4, eu vou tirar a limpa mentira que a senhora Tabata Amaral disse na sabatina da Revista Oeste. O TikTok não foi banido nos Estados Unidos. Qualquer cidadão pode baixar o TikTok agora aqui no celular. A minha enteada tem o TikTok, minha vizinha tem o TikTok, isso é uma inverdade. Então, eu peço aqui licença para vocês três para explicar rapidamente o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, para que vocês divulguem e simplesmente combatam essa gente que diz que desinformação é um atentado à democracia. Será que a dona Tabata vai para o inquérito das fake news? Pois vamos lá, em janeiro de 2020, o Exército e a Marinha Americanos, eles tiraram o TikTok dos aparelhos oficiais do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, porque vejam vocês, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos colocou um alerta de segurança no aplicativo dizendo que ele poderia estar coletando informações sensíveis para quem? Para o Partido Comunista Chinês, isso em 2020. Aí, Donald Trump foi e assinou uma ordem executiva dizendo que o TikTok deveria ser tirado dos aparelhos oficiais. Joe Biden é eleito, ele em 2021 reverte a ordem do Donald Trump e diz, não, isso é bobagem. Pois bem, o Departamento de Defesa foi lá e disse, senhor Biden, isso aqui está perigoso, eles podem estar coletando muitas informações sensíveis que podem, inclusive, comprometer a nossa soberania nacional. Então, em dezembro de 2022, o Joe Biden foi e assinou uma ordem executiva igual a do Donald Trump, banindo o TikTok dos aparelhos do governo federal apenas. em março desse ano, dona Tabata, Amaral, em março desse ano, um projeto bipartidário de democratas e republicanos, a senhora pode procurar aí, tá? HR 7521 baniu o TikTok dos aparelhos oficiais. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, mais uma segunda, mais um dia, graças a Deus. É, que Deus abençoe nossas vidas, abençoe nossa semana, e que o Brasil possa ter vitórias nessa semana, né? Os presos e consiga alguma reviravolta para anistiar esse pessoal e acredito que é um dos assuntos mais importantes do momento, né? Porque um dia, um dia ali, cara, um dia ali deve ser, nossa, Deus, a coisa mais horrorosa do que existe, né? para quem é criminoso, pô, é, o cara está de boa, acostumado, sabe que é criminoso, que comete crimes hediondos, né? Aquele famoso que o Barbudinho chama para tomar uma cervejinha e tem os caras que são pesados também, né? Tráfico, entre outras coisas, pô, esses caras já vão ali já de boa, porque o ambiente é familiar, né? Aí uma pessoa que nunca cometeu nenhum tipo de crime, que é um crime hediondo no caso, né? Sempre trabalhou, pagou seu imposto ali, tudo certinho, se vê numa situação dessa, entregue pelos verdinhos ainda, e aí uma mulher presa porque pintou uma estátua com batom, e aí os caras vão falar que é crime atentado armado ao Estado, na, na, nada do direito, cara, poxa vida, é invenção, pô, julga as pessoas pelos crimes que elas cometeram, né? Cometeram crime? Cometeram, não estou falando que não cometeram, mas, inventar essa falácia e atentado ao Estado, não sei o que lá, armado, quem que estava armado, gente? Quem que estava armado com bandeira, tentativa de golpe, cola, né? Na verdade, cola só para os jumentinhos do Barbudinho, né? Esses aí acreditem tudo, tudo. Estão esperando a tal da picanha até hoje, só que não chegou e nem vai chegar, né? Vai chegar só as duas primeiras sílabas, o nha, o canha, ou nha, ou nha, ou nha, esse daí fica só para eles, né? é picanha, picanha é só para eles, o brasileiro é o picanha, grosso ainda, né? Acabou de entrar em setembro, lá ele, é triste, cara, triste, mas a gente, o Brasil deu um passo gigantesco, muito importante, que foi os senadores já disseram que nos bastidores lá dentro ninguém mais está tolerando, está suportando as arbitrariedades do poderoso chefão e a tendência é que ele rode e o Trump vencer lá vai aumentar ainda mais essa força aí, né? Torcer aí para que dê tudo certo, acabou de sofrer mais uma tentativa, né? Mais uma tentativa contra o cara e ele é o ódio e o outro lado é o amor o lado do amor tentou matar o cara estranho, né? é o ódio é o ódio e ele